Salve, salve galera, calma e bem-vindos a mais um vídeo de Stonkscraft, galera Hoje a gente vai dar continuidade aqui a nossa farm, geração de energia E também vamos fazer uma mineradora automática dessa vez, vai dar certo, hein? Então é isso galera, assiste o vídeo até o final e bora jogar Bom galera, como vocês estão vendo aqui já tá praticamente tudo pronto, certo? Falta só catar os outros Gathering, bom, enfim galera, eu não resolvi ainda Porém, ó, aqui já tem todos os planters, tá? Todas as máquinas que plantam, essas Plant Sour Só que todas elas estão sem cabos, tá vendo? Eu preciso de um cabo que eu tô pensando em usar o do Thermal ou os Conduit do Ender.io Que são baratinhos também e ocupam menos espaço Então eu tô na dúvida de qual dos dois eu uso, tá ligado? Então, o que eu tô pensando? Eu tô pensando em comprar pérolas do fim de um participante, entendeu? E tem um participante aqui na série que tem muita pérolas do fim Porque ele já fez uma farm e não é o deletinho, né? E ele também gosta de colecionar itens E a gente tem alguns itens que ele não tem Então eu vou levar pra ele lá esses itens e ver se a gente consegue umas pérolas do fim, galera Será? Deixa eu ver se ele tá alugado Putz, ele tá alugado, galera! Meu Deus, vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá que aí vocês já vão saber quem que é Vamos lá negociar com ele algumas pérolas do fim? Esse cara, galera, é o Apu, tá ligado? Ele gosta muito de backpack, cara Ele tá colecionando as backpacks do servidor Tá colecionando cabeça de mob, de boss, de bagulho doido E tá colecionando várias coisas, vários itens estranhos e bizarros, tá? Ele é um... Vamos lá, vamos lá conversar com ele lá, galera Vamos ver o que a gente consegue arrumar lá, mano Aí, galera! Opa! Opa! E aí? O que é isso? Qual é que é, Raul? Manda aí, mano! O que você precisa? E aí, Apuzitas! Cara, eu tô precisando de Pérola do Fim Cara, eu tô sabendo o que você tem, mano Bora negociar? Mano, se você tá precisando de Pérola do Fim Você vê o lugar sério, Tomiliano, Raul Quanto você precisa, mano? Cara, o negócio não é quanto você precisa O negócio é quanto você me oferece Opa! 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 O que é isso? Mostra de novo! Mostra de novo! Eu tô ligado que você é um colecionador, cara Que você tá colecionando mochila, cabeça Um monte de itens bizarros e raros Isso! Eu trouxe aqui, ó Um exemplar de uma belíssima mochila Olha aí, ó Opa! Mochilinha de zumbi Essa aqui eu não tenho, Raul Dá uma olhada aqui, ó, mano Vem cá As mochilas que eu tenho São essas aqui, ó Com a que eu... Como é que é tirar o presente daqui de dentro? Você sabe? Eu acho que é só... Não sei, não! Caramba, minha mochila tá presa Enfim, eu tenho uma mochila aqui dentro Eu tenho essas duas na parede E tenho essa que tá nas minhas costas, ó, Raul A de morcego, mano Ah, da hora, mano Morceguinho, olha que da hora Então, essa aí que você tem do zumbi Eu tô querendo, mano Quanto você quer por ela, vai? Cara, eu tô precisando de pérola do fim Quantas pérolas do fim você me oferece Nessa mochilona aqui, ó? Tá, deixa eu dar uma analisada aqui Deixa eu conversar com os universitários Bom, eu tenho... Carne de primeira Couro não desbota, não rasga Carne de zumbi de primeira isso aqui, ó Parece que é um couro meio podre, hein? Sei não, Raul É não, esse zumbi aqui Já participou até de The Walking Dead, ó Isso aqui Tá, ó Como é um trabalho, assim Eu vou analisar que essa é uma mochila craftável, Raul Então, assim, ela é relativamente fácil de conseguir É Eu te dou 10 enderpearls nela, vai Dez? Putz, vida, velho Sério mesmo? Só 10? Tá, quanto você precisa, vai? Ai, cara As enderpearls pra você tá vindo de graça Dá um pouquinho mais Tá, um pack de enderpearls Aí, agora sim Cara, um pack tá feito, velho Fechado? Fechado Tá aí Ai, que delícia, cara Ó, inclusive Se... Se você quiser Eu encomendar umas Umas mochilas difíceis de conseguir Aí eu tô vendendo o trabalho Tô vendendo o serviço Opa, mano Então, Raul Tem uma mochila aqui Que é a de villager, mano A de villager, ela não tem craft Porque você só consegue ela trocando com aldeões E assim Eu não tenho nenhum aldeão Não sei onde conseguir Se você conseguir essa mochila A gente pode negociar ela, velho Caraca, é carinha, hein? 48 esmeraldas pra trocar com aldeão É, mas isso aí a gente pode conversar depois, né? O que que você me dá nessa mochila Se eu trouxer ela pra você? Mano, então, ó Eu encomendei a mochila do LG Do Pikachu Que é tipo uma mochila Que precisa de um ritual pra você conseguir Eu paguei 60, mano Então eu te dou 40 nela, vai Caraca, velho 40? Nossa 40 Eu vou rodar o servidor inteiro Atrás dessa mochila Mas eu vou trazer essa mochila pra você, cara Beleza, então Fechado, Rob Fechado, velho Ó, foi um prazer fazer negócio com você, hein? Pronto, galera Tamo de volta aqui Já negociamos com apositos Vamos embora aqui, ó Pegamos pérola do fim E ele passou uma missão pra gente, cara Ele passou uma missão pra gente conseguir essa Travel backpack, cara Ó, library Library e cleric, cara Villager já evoluído, cara Quem será que tem um villager Aqui no servidor já evoluído Pra trocar Hum, hum Quem será, hein? Hein, hein? Bom, galera Daqui a pouco a gente continua procurando o... O villager especial pro nosso querido Apu Vamos fazer um negócio aqui antes, galera Que a gente vai precisar Um pó Pra Nether Star Pra gente poder fazê-la funcionar Vocês lembram que a gente foi tentar craftar esse aqui E não dava, galera? Bom, galera A gente tem aqui, ó Nove Enderpur Vamos ver se a gente consegue fazer RF Tools Como é que consegue fazer Essa estrela do Nether maluca aqui Certo Pra fazer esse cara aqui é só É só cozinhar? Será que cozinha aqui, mano? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Tomara que dê certo, cara Tem que pegar mais Aí Nove já era Vamos lá Vamos colocar nossa Nether Star aqui E já era Miniatura Conseguimos finalmente Nossa Shape Card Query Uuuuh 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 Vandei até um uivo aqui Um uivo do sucesso É o quê? Quatro Small Tá bom Bom, galera Mas é claro que a gente não vai fazer Esse Shape normal, né? Vamos fazer o Shape de Fortune, galera A gente já tem todas as coisas aqui, ó Vamos colocar ele aqui rapidinho Ó, o Shape de Fortune, galera Cadê ele? Tá aqui, ó A gente precisa de todas essas coisas aqui E a gente já tem tudo Só falta a Lágrima de Ghast A Lágrima de Ghast a gente pode fazer com esses Catalize Glide Aqui, ó Faz uma Lágrima de Ghast Cadê ele? Coloca aqui o Fortune E coloca ele aqui dentro Aqui, ó E a gente vai ter o Shape Card Fortune, cara Nossa Melhor coisa possível Agora a gente vai conseguir minerar com o Fortune, galera Olha que beleza, hein? Bora lá pro Aroma montar isso aqui, então? Bom, galera Chegamos aqui no Aroma No nosso portal Certo? Eu não sei quantas camadas tem aqui pra baixo Vamos montar ele aqui, cara Vamos montar ele aqui do ladinho mesmo É, vamos montar ele aqui do ladinho Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo, tá bom Vamos colocar nosso Shape aqui Tá em cima da gente, ó O Cubo O Cubo tá em cima da gente A gente vai e clica aqui Redstone Mod On Ative Pra ele vir pro lado, ó Aí ele vai pegar toda essa área aqui Mas olha como ele tá alto, galera Eu não quero que ele pegue lá no alto, tá ligado? Não tem necessidade de ele pegar lá no alto Se você clicar aqui Aí ele vai pra baixo, ó Ele vai pegar uma área de 100, ó Olha que louco, ó Olha isso aí Meu Deus, cara Além disso, galera A gente pode vir aqui Desliga ele Eu sempre desligo pra não bugar E a gente pode vir aqui e marcar, ó Não quero pedra Não quero cobblestone Não quero dirt Não quero gravel Não, gravel e sand Eu vou até deixar no começo Vamos colocar aqui o nosso co-generator do ladinho dele aqui Esse Screech Vou colocar só quatro E a Trashcam Eu vou colocar ela Colocar ela aqui, ó Porque a Trashcam É pra jogar fora os blocos de mod Tá ligado? Os blocos que eu não quero Que é bloco de construção Mas eu não vou usar ela por enquanto, não Vamos colocar um Transfer Node aqui Vamos ver se vai puxar E vamos colocar Ligando todos esses Esses Create aqui Agora tudo que a gente precisa É do carvão Bora buscar lá Beleza, galera Tá funcionando perfeitamente aqui, ó Já pegou alguns minérios aqui Certo? A gente vai colocar aqui na Limestone agora Um filtro, mano Pra puxar Não sei se... E aqui a gente vai Vai colocar pra puxar pra cá Não sei se tem como, tá ligado? A gente vai colocar esses minérios Esses blocos aqui, ó Purple Esse limestone aqui, ó Marble pode deixar Marble eu quero Cobre, boxeite pode deixar também Vamos fazer aqui assim Vamos abrir esse cara E vamos colocar esses blocos aqui, ó Pra tirar Pra puxar pra cá Aqui é pra puxar pra cá E aí vai jogar fora Tá ligado? É esse o esquema Mas beleza Acabou aqui o nosso carvão Tá tranquilo Vamos, a gente tira esses cabos aqui Qualquer coisa Coloca uns cabos melhorzinhos Que esses cabos aqui são meio ruim Beleza, galera? Bom, mas é isso, ó Funcionou Agora é só esperar Só melhorar nossa fonte de energia aqui E começar a minerar, galera Minerar automaticamente Beleza? Eu vou procurar uma fonte de energia melhor Um painel solar Alguma coisa assim E deixar minerando aí o dia todo Pra gente ter recursos infinitos Beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe o gostei Se inscreve no canal Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu! Tchau! 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 Tchau!